O valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós e nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, com muito apreço, saúde, paz e um domingo muito abençoado. Abençoado o domingo, escutando a palavra santa de Deus, como não pode deixar de ser na comunidade de fé. Também nesta experiência bonita de congregarmos-nos como família, dedicando ao menos um tempo de oração e de escuta dessa palavra de Deus. Uma indicação indispensável para que nós possamos assim fecundar os nossos corações. E o repouso se torne uma força e o encontro se torne uma comunhão profunda que nos sustenta. É por isso que nós somos chamados a ser semelhantes às primeiras comunidades de cristãos. Quando assim nos reunimos assiduamente para escutar os ensinamentos dos apóstolos, viver a comunhão e celebrar o partir o pão. A comunhão da igreja se nutre com o pão da palavra de Deus e com o pão do corpo de Cristo. A Eucaristia, a participação de todos no mesmo pão de vida e no mesmo cálice de salvação, nos faz, irmãos e irmãs, membros do mesmo corpo que é Cristo. Ele é a fonte e o ponto mais alto da vida cristã. A experiência bonita de poder escutar a palavra e celebrar a Eucaristia como expressão mais perfeita e o alimento da vida em comunhão. Sem a Eucaristia e sem a palavra que nos nutre, não há comunhão e nos enfraquecemos. Na Eucaristia, nutrem-se as novas relações evangélicas que surgem do fato de sermos filhos e filhas do Pai, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É por isso que o domingo é fundamental como experiência celebrativa na vida de fé de cada um de nós e de toda a nossa comunidade cristã. Nessa alegria, de coração aberto, acolhemos, portanto, a palavra santa de Deus, interpelação de amor do Pai para conosco, seus filhos e filhas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse, Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram, Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu, Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Sou eu, e ainda, o tempo está próximo, não se gás essa gente. Quando ouvir-des falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou, Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues a sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Amado e amado de Deus. Nesta passagem bonita e significativa, narrada pelo evangelista Lucas, no capítulo 21, O Senhor nos adverte o quanto é importante e para nós é extremamente desafiador não nos deixar levar pelas aparências. Pessoas estavam ali comentando a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e ofertas votivas. E Jesus as adverte. Vós admirais estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. O Senhor está dizendo, há um essencial que nós precisamos buscar. Há algo em que nós devemos nos firmar e que não passa. Não simplesmente naquilo que possuímos, naquilo que ajuntamos, naquilo que construímos, naquilo que mostra, talvez, a pretensão de poder de qualquer um de nós. Tudo pode ser destruído. Aliás, a natureza nos surpreende muitas vezes, exatamente por conta do modo inadequado como nós a tratamos, desrespeitando a criação. Quantas coisas destruídas. Quantas coisas que eram sinal de orgulho e que de repente estão no chão. O Senhor nos adverte para nos dizer que o que nós usufruímos na vida e que está à disposição de nós, não pode gerar em nós orgulho algum. Para não matar em nós o temor de Deus, que nos faz capazes de viver, não apegados, mas de partilhar, de sermos generosos, de compreender que a nossa vida tem que ser vivida para colaborar como grande instrumento para o bem de todos. Os discípulos então perguntaram, interpelados e certamente tocados no coração, Mestre, quando isso acontecerá? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus faz uma advertência dizendo, cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, o tempo está próximo, não se gás essa gente. O Senhor está exatamente nos mostrando, quando ouvirmos falar de guerras, evoluções, não vamos ficar apavorados. Há um descompasso no mundo, porém nós somos chamados a fazer a vitória sobre esses descompasso, exatamente recuperando em nós o sentido bonito do humano, da verdade, do bem. Não fiqueis apavorados, diz o Senhor. É preciso que estas coisas, diz Ele, estas coisas aconteçam. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Antes que estas coisas aconteçam, Ele nos adverte de prisão, perseguição, de entregues em sinagogas, lançado em prisões, levado diante de reis e governadores, exatamente amados e amadas de Deus, mostrando o mundo descompassado por não ser cultivado aquilo que de fato é essencial. Diante disso, e nós, na nossa sociedade e no nosso tempo, somos chamados a dar testemunho da nossa fé. E fazer o firme propósito de não planejar como o Senhor recomenda a nossa própria defesa, porque Ele nos dá, se vivemos a experiência da intimidade profunda, isto é, do essencial, palavras acertadas, que nenhum dos inimigos poderá resistir ou rebater. Vale para nós esta recomendação, é permanecendo firmes que ganharemos a vida. Deus nos ajude a nos firmar, a nos firmar no essencial, no que conta, na verdade, no bem, no bem do outro, nesta competência humanística, pela força da fé que devemos ter, de tudo fazer falar para o bem de cada pessoa. Concluo hoje, amado e amada de Deus, lembrando Santo Agostinho, ao comentar salmos, não ofereçamos resistência a este Deus que vem ao nosso encontro, para não termos de perder a oportunidade quando Ele vier uma segunda vez. que devemos, então, fazer como cristãos, usar do mundo, não servir ao mundo, viver uma vida na autenticidade do amor. Vamos pedir esta graça para que não nos falte a lição do essencial e não nos falte a capacidade e a abertura de coração para aprendê-la e, assim, darmos um rumo novo à nossa vida. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria da irmida da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua vida, sustente seu caminhar, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor.